E o governo canadense elegeu cinco regiões do país que ele chama de superclusters. E por que o governo faz essa divisão? Ele faz essa divisão porque é uma forma dele ter clareza e identificar com facilidade empresas em determinadas áreas do país que estejam começando aí as suas atividades, por exemplo, e querem um financiamento público. Então, se aquela empresa for começar a atividade num cluster canadense apropriado, vamos dizer assim, uma região canadense que tem uma concentração de várias empresas dedicadas àquele segmento de negócio, o governo vai entender que faz sentido colocar dinheiro naquele negócio porque é uma empresa que vai estar se inserindo numa cadeia de outras empresas e que ali a atividade dela vai ficar facilitada. E você que está querendo se preparar para ir para o Canadá ou já está em processo de preparação para você fazer as tais escolhas conscientes, que é o que eu sempre digo quando estou começando aqui a nossa live, fazer escolhas. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outras. Então, você tem que avaliar o que eu chamo de full picture, saber todos os elementos concorrentes aí nessa grande fotografia do seu projeto de mudança para o Canadá para fazer uma escolha e falar, olha, eu analisei muitas possibilidades, várias eram boas, mas essa daqui para o meu perfil de formação, para a minha experiência profissional, essa escolha aqui é melhor. Sempre lembrando que quando você começa a preparação da sua mudança para o Canadá, não necessariamente você precisa se fechar em uma única escolha, você pode colocar e ir para andar um plano A, plano B, plano C, mas ter ali e falar, não, esse é meu plano A porque é o que eu quero, é o que eu mais quero que dê certo. E aí, quando você identifica essas grandes regiões, onde estão indústrias, empresas de serviços, de bens, de consumo, mas também instituições de ensino, organizações não governamentais e que não são as non-profit, elas são organizações que não visam lucro, não lucrativas, seria algo assim. Esses clusters, ou super clusters, como o governo canadense gosta de chamar, eles não têm só as empresas e oferecendo muito emprego em determinadas áreas de atuação. Tem também universidades, colleges, ONGs, tem também uma infraestrutura boa para escoar produção, para receber suprimentos. Então, por isso, essas grandes áreas são vistas como polos atrativos de empresas e, logo, geradores de emprego. Obrigado.